Fala galera, todos aqui com mais um vídeo de Brockfoot, galera, se liga só, a gente vai estar utilizando hoje, né, todos os 5 códigos novos aí, os códigos mais recentes aí do jogo, né, e por coincidência, né, entre esses 5 tem código de resetar status, tem código de XP boost e tem código de dinheiro, né, esses foram os 5 últimos códigos, os 5 novos códigos que saíram aqui no jogo e a gente vai estar utilizando hoje, hein, tomara que a gente ganhe coisas muito, muito boas. Já pensou a gente ganhar uma fruta com esses códigos? Seria muito insano, né, mas é ok galera, se liga só, se você quer participar dos sorteios, né, que eu tô fazendo aqui no canal, todo vídeo eu tô fazendo sorteio, todo dia eu tô fazendo sorteio, é só você aí se inscrever se ainda não for inscrito, deixar o like e comentar o seu nick do Roblox aí nos comentários, beleza? Comenta aí o seu nick do Roblox aí nos comentários, galera, e não esquece de se inscrever e deixar aquele likezão. E também é bom vocês ativarem o sininho de notificação aí, pra toda vez que eu postar um vídeo, você já vinha e já recebia a notificação, ser um dos primeiros a receber a notificação e já vim correndo ver se você ganhou ou não, né, galera? E também você vai tá por dentro de todas as novidades, que eu tô trazendo aqui todos os vídeos de códigos aqui do jogo, todos os códigos novos, e também, né, galera, tô fazendo sorteio todo o vídeo, e também tô sorteando Game Pass e frutas aí permanentes, beleza? Então é sempre bom você tá ligado aqui no canal, beleza? E se liga só, galera, ó, eu tava aqui de boa ontem, né, fazendo uma trade, e um maluco aí colocou, ó, essa fruta da Spin, a fruta da Spin permanente, se liga só, eu tenho ela aqui permanente, ó, a fruta do giro. E eu tava, no caso aí, querendo testar aéreo, então eu fui ali, derrotei o NPCzinho, né, ganhei aqui uma maestriazinha, e agora eu posso aqui, no caso, tá usando esse voo. E por coincidência, respawnou uma fruta bem aqui na mansão, onde eu tava. Então vamos lá, galera, agora vai ficar muito bom, porque antigamente, né, eu me teleportava pra a ilha onde tava a fruta, e tinha que ir andando, só que agora eu posso ir aqui voando, né, já que eu tenho essa fruta permanente. Então, bora que bora, galera, vamos embora, vamos ver pra onde é que tá essa fruta aqui, ó, tá pra esse lado aqui, galera, ó, deixa eu ver. É, eu acho que vai tá aqui pra trás da mansão, ó, não, tá pra cá, galera. Então bora que bora, galera, agora sim, ó, ficou bem, bem mais fácil aí da gente estar indo onde tá as frutas respawnadas. E eu achei bem da hora esse voo aqui, cara, achei bem louco aqui, cara, só faz isso pra isso, você tá maluco, que fruta da hora, hein, vamos embora. Tá pra cá, galera, essa fruta, meu Deus, tô todo perdido aqui, cara, mas como vocês podem ver, ó, ficou bem, bem mais fácil estar encontrando as frutas agora. Bora que bora, e pelo jeito vai tá aqui pra cima, galera, ó, pelo jeito vai tá por aqui, será que já dá pra ver? Cadê? Tá pertinho, tá pertinho. Aqui, galera. Ah, não, galera, que é isso? Eu já tô com a fruta do giro, cara, não cai outra não. Galera, isso que é azar, cara, ó, duas frutas do giro, tô com a fruta do giro aqui pra dentro, peguei a fruta do giro, isso que é sorte, né? Então vamos fazer o seguinte, galera, deixa eu vir aqui na minha loja de novo, e vou tá equipando aqui de novo a minha fruta da porta aqui, né, que é mais rápido a gente voltar aqui, ó, voltar aqui pra mansão com ela, né, já que eu quero girar uma fruta aqui rapidão antes da gente tá utilizando esses 5 mega novos códigos aí, né? Vamos vir aqui rapidão, deixa eu pegar esse bauzinho aqui, que meu dinheiro já tá se acabando, galera, só temos menos de 15 milhões agora, menos de 15 milhões. Ah, galera, tem uma coisa também bem interessante que eu tenho que mostrar pra vocês, né? Mas calma aí, primeiro vamos girar essa frutinha aqui, ó, deixa eu vir aqui, deixa eu dar uma olhada aqui primeiro o que é que temos aqui na loja. Bora, 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 e vamos lá, galera, ó, deixa eu ver aqui, ó, temos o que aqui na loja? Ah, nada, isso? Bom, galera, ó, tem a Ice aqui, ó, tem a Ice na loja, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, tem a fruta da escuridão, eu acho que a Ice aqui é uma fruta muito boa aqui pra tá comprando, e ela é barata, né, olha só que interessante, a Ice é uma fruta boa pra farm, pra PVP também, e ela é barata, incrivelmente, né, galera? E também aqui, pelo jeito, deixa eu ver, será que tem alguma fruta mítica? Ih, galera, não tem nada nessa loja hoje, esse final de semana tá muito fraca aqui essa loja, na semana aí tava melhor, já que eles colocaram aí algumas frutas míticas, né? Mas ok, vamos lá, vamos vir aqui, vamos girar essa frutinha, e vamos ver o que é que a gente vai tá pegando, galera, tomara que eu tenha sorte hoje, meu Deus, vai, 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 ah, não, Falcon, cara, que isso, que azar, galera, tá difícil, hein? Mas beleza, galera, vamos vir aqui rapidão, ó, vamos vir aqui rapidão no Castelo do Mar, se liga só, se você quiser, no caso aí, resetar seus pontos de estados aqui no terceiro mar, e você, no caso aí, no caso, não tem, é, já utilizou todos os códigos, é só você vir aqui, ó, se você tiver fragmentos, é só você vir aqui, ó, nessa lapidezinha aqui, ó, aqui, ó, nesse lado aqui, ó, é só você vir aqui e, calma aí, pra você conversar, você tem que ficar desse lado aqui, ó, e ver aqui, tá vendo, ó, é só você vir aqui, clicar aqui, galera, ó, e conversar, e você pode, é, no caso aqui, resetar seus status com 2.500 fragmentos, e se você tiver no segundo mar, você tem que ir lá na ponte, né, eu não sei se vocês sabem, mas no segundo mar, é só você ir lá na ponte, que você pode estar resetando seus status, beleza? E vamos lá, galera, antes da gente utilizar esses códigos aí, vamos vir aqui e vamos fazer o sorteio dessa fruta da Buda aqui, né, e amanhã eu vou fazer outro sorteio da fruta da Buda, né, já que eu tenho três aqui, vou deixar só um aqui no meu inventário, vamos lá fazer esse sorteio rapidão e ver quem vai ser esse ganhador, já deixei aberta aqui a página, né, e o vídeo que eu vou sortear é esse daqui, ó, então vamos lá, já vamos clicar aqui, ó, e vamos escolher aí, no caso, um ganhador aleatório pra essa fruta Buda, vamos lá, tomara que você esteja sorte, né, já pensou, eu não sei quem é que vai ganhar, vai, vamos lá aqui, ó, quem ganhou foi o Zene Zeferino, beleza? Ips0732, esse daqui foi o ganhador da Buda, né, de hoje, então eu vou estar deixando aqui aberto, que já já vou estar adicionando ele, e vou tentar entrar em contato, se ele não responder, no caso, não reivindicar o prêmio dentro de sete dias, eu vou e faço, refaço o sorteio, né, mas vamos lá, galera, vamos botar aqui, que a gente vai estar utilizando agora todos esses códigos aí, de, é, nossa, cinco códigos, né, na verdade, XP Bush, já está status, e também aí de dinheiro aqui no jogo. Então, vamos nessa, galera, vamos estar começando a utilizar esses códigos aí, e lembrando, né, galera, esses códigos aí, todos eles são os códigos mais recentes do jogo, só que tem alguns que possa ser que esteja expirado, beleza? Então, possa ser que quando você for usar aí, ele esteja expirado, mas vamos lá, o código mais recente que saiu aqui no jogo, de dinheiro, foi esse daqui, galera, vamos colocar ele aqui, ó, o código mais recente foi esse daqui, ó, Chandler, beleza? Já utiliza ele aí, que ele vai estar te dando aí, né, alguma coisa de dinheiro, já utiliza aí, quem já utilizou esse código aqui, já sabe a quantidade de dinheiro que ele vai estar te dando, mas já utiliza esse código aí, ó, vai aparecer o nome já resgatado, porque o código é esse mesmo, ó, tá vendo, ó, já apareceu o nome já resgatado, porque eu já utilizei ele, mas ok, galera, só que temos um porém aqui, nós temos um código de resetar status, ó, temos um código de resetar status aqui, que foi o último código de resetar status que saiu aqui no jogo, que é esse, aqui, ó, deixa eu pegar ele aqui, ó, aqui, ó, nuvel underline refund, só que se eu não me engano, ele tá expirado, galera, vocês vão ter que testar aí, ó, beleza? Já tá expirado, já foi resgatado, quer dizer que ele já tá expirado, ou seja aí, talvez ele não funcione, por isso eu vou utilizar aqui, ó, ó, um código também aqui, antigo, de resetar status, pra quem ainda não utilizou, beleza? Utiliza esse código aqui, ó, esse daqui, beleza? Sub2GamiRobotUnderlineReset1, utiliza esse código aí, e também tem esse outro código aqui, ó, de resetar status, né, que são dois códigos antigos, mas temos eles aqui no jogo, ó, Sub2, Uncler, Kizaru, beleza? Esses dois aí tão funcionando, esse outro aqui, esse mais novo aqui, que é o Nuvel Underline Refund, eu não sei se tá funcionando, vamos lá, galera, temos aqui também, ó, um dos códigos mais recentes aqui, ó, de, no caso aqui, de XP Boost, que foi isso aqui, foi o último código de XP Boost que saiu, que foi 5 de maio, Underline Boost, mas eu não sei se ele tá funcionando também, beleza? Já resgata ele aí, e testa ele, mas vamos lá, códigos que eu acredito que estejam funcionando, esse daqui, ó, talvez não esteja funcionando também, mas é um código novo, ó, Sub2CaptainMaui, beleza? Já utiliza ele aí, agora, esse daqui eu tenho certeza que tá funcionando, galera, ó, esse código aqui, ó, vamos ver aqui, ó, DavisCooking, beleza? Já utiliza esse código aí, que ele tá funcionando com certeza, né? Então, como vocês podem ver, esses aí foram os códigos mais recentes que tivemos aqui no jogo, certo? De XP Boost, resetar status e de dinheiro, beleza? Mas é isso, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo, se você não for inscrito, se inscreva aí, ative o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, é nóis, tamo junto, valeu, até a próxima e fui! Tchau, tchau, tchau!